Olá criativos, meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábica Criativa. Sim, eu sei, depois de muito tempo a gente vai fazer um tutorial de PowerPoint. Mas antes da gente começar, eu quero dar um recado para vocês. Agora, na próxima segunda, dia 10 de junho, a gente vai fazer uma Masterclass sobre apresentações. Vai ser aqui no YouTube. Ela vai acontecer às 8 da noite, no horário de Brasília. Qualquer pessoa pode participar. É só você entrar no link da descrição do vídeo e ativar o sininho para lembrar vocês na hora que ela estiver começando. A grande ideia dessa Masterclass é a gente falar como que você consegue transformar uma apresentação tua sem graça em algo realmente fantástico. Para você conseguir realmente criar uma coisa diferente é muito mais do que saber somente mexer no PowerPoint. Foi muito da questão de conceito e de como você consegue enxergar as coisas ali dentro da tua apresentação. Por isso que a gente lá vai falar muito sobre Mindset, como que você consegue transformar ela. E também analisar uma apresentação ao vivo e ver como que você pode melhorar ela. Afinal, quais são os erros que você está cometendo aí no teu dia a dia e como que você pode evitar eles. Então, eu espero você dia 10 de junho, segunda-feira, às 8 da noite para a nossa Masterclass. Não esquece de ativar a notificação para você não perder. E agora, vamos para o vídeo de hoje. Eu sei que faz bastante tempo do último tutorial que a gente fez aqui sobre o PowerPoint. Então, por isso, eu quero fazer uma coisa bem legal hoje. A gente vai aprender como fazer esse efeito aqui. Então, vamos lá, dá uma olhada no que você vai precisar para fazer esse efeito aqui. Primeiro, eu precisei de algumas imagens na internet. Eu precisava de uma imagem do Homem de Ferro apontando a mão dele para a tela. Isso não foi uma coisa tão fácil de achar. Por isso que eu consegui essa imagem perfeita aqui, que ela tem um fundo, que a gente vai retirar ele. Para achar essa imagem, o que eu fiz? Eu fui na internet e procurei como Iron Man. E daí, o que que é? É esse Repulsor Blast. Iron Man Repulsor Blast, você consegue achar algumas imagens dele apontando a mão para a tela. O legal é que você ache uma imagem que está a mão direcionada diretamente para a tua frente, não uma mão aqui lateral, porque senão não vai fazer muito sentido, você não consegue fazer o efeito. Não precisa necessariamente usar essa mesma imagem que eu usei aqui, mas o legal também é você achar alguma coisa em que aqui o blast dele não está atirando ainda, porque a gente quer fazer esse efeito da luz diminuindo. Então, essa imagem que eu achei seria mais para o ideal do que você vai trabalhar. A gente precisa também de um plano de fundo. Para esse plano de fundo, o que que eu fui? Eu fui nesse site aqui, que é o PNG3, e coloquei como War Background. Então, eu criei uma coisa aí meio de batalha, de guerra, e eu peguei essa imagem. A resolução dela não está tão boa, porque está vendo aqui que ela é 1920, que é uma boa resolução, mas o problema é a altura dela, que é 700, então ela é meio curta a imagem, não fica tão comprida. Ela vai perder um pouco de resolução quando a gente aumentar ela para deixar em full screen, mas daí eu vou mostrar para vocês um jeito aí da gente dar uma enganada quando você tem uma imagem que não tem uma resolução tão alta assim. Outras coisas que eu precisei também. Eu precisei dessa luz aqui com fundo transparente, para a gente fazer como se fosse o blast dele diminuindo a intensidade, e eu precisei dessa luz aqui mais vermelha, para como se fizesse o corte na tela, como se estivesse cortando a tela. Para isso, eu procurei aqui direto no Google como Light PNG. Aí você consegue achar uma mais com esse tom amarelado, e uma mais com esse tom avermelhado. Então, por exemplo, aqui, essa aqui já é com o tom avermelhado, que a gente usou para fazer o corte, e você pode procurar uma com o tom mais amarelo, algo desse gênero aqui. É só importante você achar com fundo transparente, para você conseguir fazer o blast dele diminuindo de intensidade. Porque uma vez que você tiver essas quatro imagens, aí o resto é tudo do PowerPoint, você não vai precisar de mais nada aqui. Então, vamos começar a fazer esse nosso slide. Vou duplicar aqui, para a gente poder começar do zero. Vou apagar todas as imagens. Primeira coisa, vamos colocar o fundo. Então, vocês vão ver que a hora que eu aumentar o fundo, ele vai ficar um pouco com a resolução um pouco baixa. Até que na tela não parece tanto, mas quando a gente projeta, ela está levemente granulada. Para enganar um pouco isso, até porque como o Homem de Ferro vai estar na frente, então é legal você ter um fundo um pouco desfocado. Como é que a gente faz? Clica aqui na imagem, vai em formatar, aí você tem esse botão aqui, efeitos artísticos. Se você vier aqui nesse botão do lado direito, que é o desfoque, você consegue dar esse efeito como se tivesse um plano de fundo mais desfocado, e a imagem da frente vai ter mais destaque. Se você quiser, você ainda pode ajeitar ainda o desfoque, aumentar ou diminuir. Se você voltar aqui em opções de efeitos artísticos, como você já colocou o desfoque, você pode aumentar esse raio do desfoque, ou você pode deixar um pouco mais leve, para não ficar tão forte. Então, a gente pode vir aqui, por exemplo, e colocar um número 8, por exemplo. Ainda vai estar desfocado, mas dá uma amenizada aí nesse efeito. Próxima coisa que a gente precisa é colocar o Homem de Ferro. Vou copiar essa imagem, colo aqui por cima do nosso fundo. Agora, o ponto é que essa melhor imagem que eu achei, eu não tinha ela com o fundo transparente. O que a gente vai precisar fazer necessariamente, então? É remover o fundo desse Homem de Ferro. Então, eu clico na imagem, vou aqui na aba em cima, formatar, remover plano de fundo, e daí a gente vai trabalhar com essa ferramenta aí, que eu já falei em outros vídeos do canal. Se você não viu, é só acompanhar o nosso canal e assinar ele, e assistir todos os vídeos, por favor. E você vai poder trabalhar com o Mais para as áreas que você quer manter, e o Menos para as áreas que você quer retirar. Você está vendo que tudo que está em roxo, são as áreas que o PowerPoint está retirando. Como o PowerPoint é meio burro, você tem que ajudar ele. Usando o Mais, eu vou marcar aqui, essas áreas que eu quero manter na foto. Não precisa desenhar exatamente igual, só fazer um risco ali, aquele meio que vai compreendendo. Essa minha é a última versão do PowerPoint, então você vai ver que tem algumas variações nessa ferramenta. Quem tem uma versão mais antiga pode ter uma cara diferente, mas o princípio vai ser sempre o mesmo. Então é mais questão aqui de ajuste. E a gente consegue ver, já que eu consegui retirar o fundo, a gente tem o Homem de Ferro pronto. Se você quiser, você pode vir aqui e colocar um efeito de imagem, um sombreado atrás, só para dar essa sensação, de que ele está para frente na foto. Isso também fica bacana. Beleza. A gente tem essa parte estática já pronta. O que a gente vai fazer agora? O próximo passo é colocar a ideia do propulsor dele, o repulsor dele, o blast, diminuindo de intensidade. Vou pegar essa luz. Primeira coisa, eu tenho que começar então do ponto, de maior intensidade da imagem. Como se o blast dele tivesse acabado de atirar, ele vai diminuindo. Para isso, eu vou aumentar essa imagem. Deixar ela bem grande e posicionar bem aqui no centro da mão dele. O que a gente tem que fazer depois de ter posicionado essa energia ali? É fazer ela diminuir e ao mesmo tempo desaparecer aos poucos. Para isso, a gente vai precisar de duas imagens diferentes. Desculpa, duas animações diferentes. Eu vou aqui em animações. Primeira animação vai ser uma animação de saída, ou seja, ela vai desaparecer aos poucos. Então a gente vem aqui em as animações de saída, eu vou colocar um esmaecer. Então aos poucos ela vai desaparecendo. Abro meu painel de animação e eu quero deixar essa animação um pouco mais lenta. Então eu vou deixar aqui com dois segundos. Vou configurar para ela vir após o anterior. Depois a gente vai arrumar aqui essa linha do tempo quando eu colocar aquela tela que vai abrir no meio. Mas primeiro eu quero fazer esse efeito do Blast diminuindo. E junto com essa animação de que ela diminui a intensidade, ela também tem que diminuir de tamanho, porque a luz vai voltando para a mão dele. Sempre que a gente adiciona uma segunda animação numa mesma imagem, a gente tem que vir aqui nesse botão adicionar animação, senão você apaga aquela animação que você colocou anteriormente. Adicionar animação e agora a gente vai colocar essa animação de ênfase que é aumentar e diminuir. O default dela é aumentar, mas eu não quero isso. Então primeira coisa, ela vai diminuir e também ela vai desaparecer aos poucos então essa animação tem que estar configurada como o anterior, porque daí as duas acontecem ao mesmo tempo. Eu clico com o botão direito aqui, vou em opções do efeito e daí eu vou configurar o tamanho dela. 150% quer dizer que ela está aumentando. Então a gente quer que ela diminua, tem que colocar um número abaixo de 100%. Então você vai aqui e coloca 25%. Beleza, dá um ok. Ele vai diminuir como se estivesse voltando para o centro da mão. Está vendo que ela não está voltando exatamente para o centro, então a gente pode reposicionar, testar de novo e ver se ela está voltando para o centro. Fica melhor posicionado, fica mais bacana. Se você reproduz, parece que está realmente desligando o blast dele. Dá para ajeitar um pouquinho e deixar um pouco melhor ainda. Aí, agora está melhor. Beleza, então a gente conseguiu fazer o tiro diminuindo. Próximo passo, a gente quer fazer esse efeito como se tivesse dado um clarão na tela, como se o tiro estivesse vindo realmente na tua cara e você não conseguiu enxergar nada. Para dar esse efeito de clarão, é muito fácil. É só a gente vir aqui e inserir. Inserir uma forma retangular por cima da imagem inteira. Então a gente vai colocar esse retângulo, vou preencher ele com branco. Tiro o contorno, não preciso de contorno em volta dele. Vou em animações e também vou colocar uma animação de saída. para essa animação de saída, eu vou colocar um esmaecer, que quer dizer que esse clarão aos poucos vai sumindo. Eu quero que esse clarão tenha quase o mesmo tempo da intensidade do blast desaparecendo, mas ele vai ter um pouquinho menos porque no final eu quero que a imagem fique bem clara. Coloco ele também para configurar, para acontecer com o anterior, isso quer dizer que tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Se a gente projeta, eu tenho o clarão e o blast vai diminuindo ao mesmo tempo. não coloco os mesmos dois segundos porque senão o clarão fica por muito tempo e a pessoa não vai perceber esse blast ali diminuindo. Beleza? Então a gente já tem a energia dele da mão, a gente tem o clarão acontecendo e agora a gente precisa fazer duas coisas. Colocar o efeito do corte da tela e fazer com que a tela abra, dando essa impressão que ele atirou ali e abriu. Para fazer a tela é muito fácil. A gente vai fazer duas formas retangulares também. A única coisa que a gente tem que fazer são duas formas porque ela vai abrir de um lado e para o outro. Então para isso eu vou lá inserir. De novo, vou fazer a ideia do retângulo. Só que agora eu vou colocar um retângulo preto. Coloco preenchimento preto. E assim, honestamente, pode ser qualquer cor que você quiser. Depende da cor que você vai iniciar. Vou colocar preto porque é como se tivesse a tela escura. O segredo aqui, eu vou afastar um pouco para poder enxergar, afastar essa imagem branca, é que o corte esteja bem próximo do centro da mão dele para dar a impressão mesmo como se o raio tivesse cortado. Então você vai fazer a primeira metade até mais ou menos metade da mão dele. Eu já posso voltar agora essa imagem branca aqui para a posição original. E a outra metade preta que eu só vou simplesmente copiar e colar, a gente vai fazer do tamanho até o corte aqui. Então eu junto as duas imagens e deixo no tamanho do slide. Beleza. Eu tenho o corte acontecendo. Agora eu posso jogar uma para um lado e outra para o outro. Como é que a gente vai fazer esse efeito delas abrindo? Pode selecionar as duas imagens porque a gente vai colocar a mesma animação nas duas. Vou em animações e agora eu vou colocar essa animação aqui de surgir. Mas a gente vai colocar um surgir de saída. Então na verdade é o sair. Clica aqui em sair. O default dela é sair para baixo. Mas eu não quero isso. Eu quero que uma saia para a esquerda e outra para a direita. Clico nessa da esquerda coloco para ela sair para a esquerda. Clico na da direita coloco para ela sair da direita. Só que agora a gente tem que arrumar isso na nossa timeline porque primeiro essas imagens vão abrir e depois vai ter o blast aparecendo. então vou selecionar as duas animações que estão aqui para baixo e jogo elas para cima para a linha do tempo. Essas animações vão acontecer depois então elas já estão aqui configuradas para acontecer após o anterior e essas da tela abrir vão acontecer primeiro. Pode colocar para ela acontecer automático ou não no teu clique. Eu vou colocar com o anterior porque daí ela fica automática. Essa animação de sair ou de surgir eu sempre gosto de colocar uma configuração dela para aparecer mais natural. Então você pode selecionar essas duas animações clica com o botão direito vai em opções do efeito e coloca aqui o início suave. Isso quer dizer o que? Que ela vai acelerar aos poucos e sair da tela. Início suave você viu que ela vai abrir e logo depois vai aparecer o Homem de Ferro. Então você pode ver abre a tela e o Homem de Ferro aparece como se estivesse atirado. Última animação que a gente precisa fazer que é o corte da tela. Para isso eu vou usar duas coisas. Primeiro eu vou pegar essa imagem vermelha aqui e essa imagem vermelha é como se fosse o laser dele cortando. Para a gente dar a impressão de como fosse um laser cortando primeiro eu vou posicionar bem no meio do corte aqui. Você está vendo que ela está posicionada bem no meio aqui dessas duas formas pretas. Segunda coisa eu quero que ela seja um pouco mais comprida então eu vou estragar um pouco a imagem mesmo. Coloco ela achatada deixo um pouco menor como se fosse um corte realmente acontecendo. Posiciono no meio então o que a gente vai fazer ali? Eu quero que ela passe pela tela como se estivesse fazendo o corte mas o corte vai aparecer ali e sumir. Então eu vou posicionar onde eu quero que ela acabe está vendo? Ela vai acabar fora da tela e eu vou colocar nela uma animação do que? Uma animação de surgir. Clico na imagem e coloco para ela surgir. Está vendo como ela vai vir de baixo e passar pela tela? Então vai dar a impressão como se algo estivesse cortando. Essa animação aqui vai ter que vir lá em cima porque primeiro de tudo vai vir o corte e depois a tela abre. Então a gente coloca ela por primeiro e eu coloco as duas telas abrindo com o figuro para acontecer após o anterior. Se você olha na timeline primeiro passa esse corte do laser depois as telas abrem e depois aparece o blast do Homem de Ferro. Só quero deixar esse corte um pouco mais devagar. coloco a duração dessa animação para ir um segundo e meio. Se a gente projetar a gente consegue ver o corte vindo e abrindo a tela. Mas dá para deixar esse corte melhor. Como que é um laser cortando o laser normalmente faz um calor. Então a gente pode colocar uma forma ali para representar esse calor. Vou aqui inserir coloco uma forma retangular mesmo mas vai ser como uma linha fina que vai ficar exatamente em cima do corte aqui. Agora eu quero que a cor dessa linha desse laser aqui desse calor seja bem parecida com a cor da imagem que eu peguei. Vou em preenchimento da forma pego aqui conta gotas e o conta gotas eu consigo puxar qualquer cor que eu quiser. Vou puxar esse laranja aqui da forma. Peguei o laranja muito bem. Para a gente dar essa impressão de calor de que aquilo ali está mesmo realmente incandescente a gente vai colocar dois efeitos. Primeira coisa efeito da forma eu vou aqui em bordas suaves e a gente vai deixar um pouco como se a borda estivesse quase não aparecendo isso não deixa a borda tão reta e fica essa imagem um pouco mais natural. E outra coisa a gente vai em efeitos da forma e vai colocar um brilho para dar essa ideia de incandescência. eu tenho aqui já essa cor laranja que eu posso utilizar dessas cores prontas. Coloca um brilho na imagem se você quiser você pode deixar até um pouco mais fina e agora a gente só vai posicionar exatamente em cima do corte para aparecer como se estivesse cortando a imagem. Agora que eu tenho minha forma aqui desse incandescente a gente precisa colocar a animação dele. Então a gente quer colocar uma animação para ela aparecer e logo depois sumir porque o incandescente não vai ficar ali para sempre ele vai sumir junto com o laser. Primeira coisa a gente vai colocar a animação para ele aparecer. A gente vai aqui em animações e para isso eu vou colocar essa aqui que é o apagar. Então ela vai subindo aos poucos. O apagar tem que acontecer ao mesmo tempo que aquela bolinha do corte está aparecendo na tela. Então a gente vai primeiro jogar essa animação lá para cima vou colocar a duração igual a essa animação do laser que está cortando e configuro ele para acontecer com o anterior. Ou seja elas vão acontecer ao mesmo tempo tanto o laser quanto o incandescente. Se a gente projeta os dois vão aparecer aqui juntos. Só que tem um problema eu quero que esse incandescente suma eu não quero que ele fique ali. Então a ideia é que ele suba e logo depois junto com ele essa linha venha desaparecendo. então a gente vai colocar uma segunda animação lembra o que você tem que fazer vai em adicionar animação vou colocar a mesma animação de apagar mas agora vou colocar uma apagar de saída então a gente vem aqui em apagar eu quero que essa animação de apagar essa incandescente venha logo depois dele aparecer vou jogá-la lá para cima logo depois dessa animação de apagar coloco então para ela acontecer após o anterior e eu quero que ela aconteça bem rápido então vou diminuir o tempo dela a duração para 0,25 então como que vai ficar a tua linha do tempo vem o laser e o incandescente com essa animação de apagar subindo ao mesmo tempo e com a mesma duração logo depois do incandescente vem uma segunda animação que é o apagar de saída para ele desaparecer desapareceu a tela abre que são essas duas animações dos retângulos pretos e logo depois que a tela abre vem essas três animações do clarão branco da tela e também do blast do homem de ferro que está diminuindo e desaparecendo junto então a gente pode projetar aqui e ver como é que ficou nossa animação o corte some abre a tela e está aí o homem de ferro para você eu gosto de fazer esse tipo de tutorial porque para mim isso mostra o quanto que você pode fazer dentro do PowerPoint o grande segredo aqui é aprender as bases aprender como as coisas funcionam ali dentro e depois é só você utilizar essas bases com a tua criatividade para fazer coisas incríveis mas uma boa apresentação de PowerPoint não se resume a só isso não se resume a só você fazer coisas legais e bonitas ali dentro tem que ter um conteúdo muito bom também e você tem que estruturar ela de maneira para que seja interessante para quem está ali assistindo então se você quiser saber um pouco mais sobre isso assiste a nossa Masterclass no dia 10 de junho às 8 da noite mas também se você quiser você pode acompanhar a gente aqui no canal ou também participar do nosso curso online Apresentações Fantásticas que vai ensinar você a desenvolver uma apresentação desde desenvolvimento de conteúdo entender sobre design e depois aplicar tudo isso no PowerPoint de qualquer maneira eu quero que vocês pratiquem coloque a criatividade de vocês em ação porque pode ter certeza quanto mais você praticar mais colocar a mão na massa melhor suas apresentações vão ficar e como sempre obrigado por assistir Música 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 Música